Zouara é uma cidade portuária do noroeste da Líbia, capital do distrito de Nukat al-Campus, e possui cerca de 45 mil habitantes. Quase 100% deles são muçulmanos berberes, não há igrejas, e de acordo com o Joshua Project, não há seguidores de Jesus entre eles. As belas praias de Zouara são um dos principais pontos de partida para migrantes ilegais. Em sua maioria, africanos, fugitivos de zonas de conflito, que tentam cruzar o Mediterrâneo com destino à Europa, em busca de melhores condições de vida. Enquanto eles aguardam ali, sofrem pela falta do que é básico, e a cidade enfrenta altos índices de criminalidade. São vítimas do tráfico humano, feito por homens maus, que se aproveitam da já difícil situação que os migrantes sofrem em seu próprio país. Milhares de pessoas nessas condições são resgatadas e devolvidas à Líbia, mas tantas outras morrem e são dadas como desaparecidas na rota do Mediterrâneo. Vastas reservas de petróleo fizeram da Líbia uma das nações mais ricas da África, mas quase um terço de sua população vive hoje na pobreza. A morte do ditador Kadhafi, em 2011, durante a primavera árabe, trouxe novos conflitos. Foi prometido um estado democrático pluralista, mas em vez disso, o país foi ainda mais dividido pela guerra. Numerosos portos de petróleo foram capturados por milícias e o Estado Islâmico encontrou refúgio em meio a essa enorme instabilidade. Ataques violentos e atentados suicidas trouxeram mais mortes e destruição. A Constituição Interina de 2011 estabelece o Islã como a religião do país e a Sharia como a principal fonte de legislação. O Código Penal prescreve punições severas por ataques ou insultos contra a religião. A Líbia é o quarto país na lista de perseguição aos cristãos. O domínio do Islã recebe explícito reconhecimento constitucional, enquanto as antigas raízes do cristianismo foram quase completamente apagadas. O primeiro artigo declara que o islamismo deve ser a religião e a Sharia deve ser a principal fonte de legislação. O Estado deve garantir aos não-muçulmanos a liberdade de praticar seus atuais religiosos, mas deixar o Islã é amplamente entendido como impossível sob a Sharia. Oremos. Ore para que Deus traga estabilidade para a Líbia, por meio de um governo que se esforce para cumprir a lei e tornar a nação um lugar melhor. Deus mantém em suas mãos o coração dos reis. Clame para que Jesus se revele ao povo muçulmano da cidade de Zuara, que o Espírito Santo toque o coração deles, tornando-os receptivos ao Evangelho, e que movimentos de discípulos surjam entre eles. Interceda para que o Senhor chame pessoas dispostas a ir a Zuara e testemunhar do Evangelho de Cristo ao povo dessa cidade. Clame pelos crentes que precisam manter em segredo sua fé em Jesus, ou enfrentar possíveis prisões e até mesmo a morte. Peça que Deus lhe dê momentos calorosos de comunhão com Ele. Clame para que até 2030, 10% dos muçulmanos em Zuara se tornem seguidores de Jesus. A compliment査 do Evangelho de Cristo ao Evangelho de Cristo ao Evangelho de Cristo ao Evangelho de Cristo. Clame para que o Senhor abanço, e que o Senhor abanço, é uma vez, ou seja, Legenda Adriana Zanotto